Música Bom gente, esse foi o nosso passeio com a limousine, junto com as crianças da Lilica e Tigor Quero agradecer a Cris, beijo Cris, olha que delícia, tô nessa paisagem linda Nessa avenida nobre da cidade, avenida das Esmeraldas, em frente ao Esmeralda Shopping Onde fica a loja Lilica e Tigor Eu vou encerrando aqui essa matéria especial, espero que vocês tenham gostado Passeio de limousine e eu mostrando tudinho pra vocês aqui no Marília Mulher Tchau Música Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é raio de saudade, perfeiro da paixão Exclusão de sentimentos, teu orgulho e aterrita Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Uh, matéria linda da Lilica e Tigor Deixa eu levantar Uh, deixa eu levantar Eu vou pedir pra vocês sentarem, ficarem bonitinhos Porque o programa já está finalizando Não, deixa aí certinho que daqui a pouco a tia vai aí fazer o sorteio Agora eu vou lá me despedir da Carol e da Tati Camarim da galerinha, muito obrigada por sentar aqui no meio de vocês Obrigada por vocês terem vindo Terem trazido a estrutura de vocês pra cá Produzido as crianças Feito as unhas das crianças Foi ótimo, viu? Nós que agradecemos Obrigada mesmo Foi um prazer estar aqui, é uma alegria, sabe? A gente poder estar aqui de volta, participar dessa alegria É um dia gostoso É um dia especial É bom, né? Obrigada, Tati, obrigada Ai, que agradeço As duas sempre juntas, né? Foi muito bom Foi, né? Sempre muito divertido, hoje foi um dia emocionante É verdade Acho que as crianças gostaram e pra nós a alegria é maior ainda sempre de ter esse convite Porque você é muito fofa Ah, que isso Muito carinhosa Obrigada, viu? E a gente tá muito feliz Ah, obrigada, Deus abençoe vocês Sucesso, tá? Obrigada Pra você também Obrigada Maravilha, agora eu volto pra lá pra gente fazer o sorteio final Gente, ó, agora a gente vai fazer os últimos sorteios Então vamos lá Só dá um espaço aqui pro pessoal visualizar o que tem de presente Atenção Tem presente do camarim da galerinha Lembrando, pessoal A gente abriu aqui uma exceção Pra deixar aqui as crianças também participarem dos sorteios, tá bom? Então se porventura alguma dessas crianças que estão aqui forem sorteadas É porque a direção autorizou Gente, não tá dando pra ver nada ali Vamos sentar Isso, vamos sentar Ok? Então tem camarim da galerinha A estrela é você Então tem dois presentes do camarim da galerinha O que que é, Carol? Não é? Um penteado O desconto De 50% 5% Desconto de 5% Se contratar o camarim da galerinha numa festa de aniversário, tá? Tem dois 5% Rafaela Geracino Lá do Jardim América 0927 Rafa, você ganhou desconto aí Na contratação do camarim da galerinha, tá bom? Mais desconto Que vai para Maria Fernanda Do Jockey Club 8741 Maria Fernanda, você também ganhou Desconto pra contratação aí do camarim da galerinha, tá bom? Tem aqui brindes da Cinérica Olha que legal Cinérica É loja de criança É surpresa Não sei o que tem dentro Fica na Avenida das Esmeraldas, tá? Então vamos ver Tem dois brindes da Cinérica Um vai para Maria Ribeiro do Esplanada Final do telefone 8741 Parabéns, Maria Ribeiro Outro brinde da Cinérica Aqui Vai para Matheus Ferrari Do Alto Capesal 2826 Matheus, parabéns Você também ganhou o brinde da Cinérica Agora continuando Tem um brinde especial aqui Cedido pela mãe da Maria Eduarda Ergue a mãozinha aí Duda Aí, olha lá Cadê ela? Aí Tá escondidinha Gente, é a Cris e a Miriam Da Auditório Tá? Esse é o presente Da Auditório Um Formem Para os homens de bom gosto Tá? Tem duas lojas Ali na Dom Pedro E também lá no Marília Shopping Tá lá em Auditório Um Formem Tô com saudade de espírito de homens aqui no programa Viu Cris e Miriam Vamos balançar aí Ó, Giovana Casa Grande Do Santa Tereza 6024 Gi, parabéns Bom, eu avisei, né? As crianças estão participando do sorteio Então, tá aqui Gente, é sorte, tá? Aqui Boneca Pilizinha Eco Agora, hein? Cruzem os dedinhos aí Quem vai ganhar a boneca Pilizinha Eco Que foi lançada hoje aqui no programa Pela Isilda E pela Paulinha Peguei Daniel Pereira Não? Do Flamingo 2401 Final do telefone Daniel, parabéns Você ganhou a boneca Agora, deixa eu falar uma coisa Gente Quem quiser comprar a boneca É baratinho É R$39,90 Lá no Pão de Açúcar Tá? Ô, Lucas Pega esse presente aí Pra gente mostrar pra mim Por favor Olha isso Detalhes Deixa eu colocar aqui E mostrar pra vocês Olha que peixão Olha o peixão É uma roupa Gente, é lindo, né? É da Detalhes Presentes Eu quero Vamos abaixar? Vamos abaixar? Abaixando Vamos sentar? Gente, eu quero mandar um beijo Pra Sônia Pra Noeli Detalhes Presentes No Esmeralda Shopping E também Perto ali da Avenida das Esmeraldas Quem vai ganhar? Pamela Laís Do Montolar 4922 Parabéns, Pamela Um beijo pra você Um beijo pra você, tá? Ganhou aqui O presente Presentão, né? Dá detalhes Dá detalhes Agora, gente Pra finalizar Deixa eu falar Tem o stand-up Do Oscar Filho Que acontece Daqui uma semana Lá no Teatro do Colégio Sagrado Coração Dia 15 de outubro Stand-up Do Oscar Filho Lá do CQC E eu vou sortear um convite Pro stand-up, tá? Quem vai levar É a Mayra da Silva Mayra da Silva Do Jardim América 4571 Tá? Esse, então, é do Oscar Filho, tá? Isso Agora Tem esses presentes aqui Da Lilica e Tigor Pra gente finalizar Deixa eu abrir aqui Tem alguns kits, tá? Tem alguns kits Um Um kit Vai para Silvia Barbosa Do Alto Café Zal 8, 4, 13 Silvia Parabéns Você ganhou Lilica e Tigor Acabou o grampo aqui também Pra ajudar Outro kit Da Lilica e Tigor Vai para Andressa Sartori Do São Domingos 20, 53 Andressa Parabéns Faltam dois Vamos ver Mais um Vai para Wagner Sanches Do Monte Castelo 3, 2, 4, 5 Wagner Parabéns Último kit Da Lilica e Tigor Vai para Maria Luisa Nascimento Do Portal do Sol 3, 9, 18 Maria Luisa Parabéns Um beijo Ganhou também o kit Da Lilica e Tigor Gente Vamos encerrar o programa Todo mundo olhando pra lá Eu já estou finalizando Vamos pra lá Acabaram Eu agradeço A participação De todos vocês Tá Que nos assistiram Em mais uma edição Do programa Marília Mulher Essa edição foi especial Dia das Crianças Pra todas as crianças Que acompanham o meu trabalho Que acompanham Marília Mulher Tá Então feliz dia das crianças Tenham todos um ótimo final de semana Dia 12 Que é na quarta-feira Não vai ter programa ao vivo Tá Vamos ter um programa especial Gravado Direto do Marília Fashion Day Tá Que aconteceu nessa terça-feira Lá no Golden Palace Um evento beneficente Em prol do restaurante infantil Tá Eu vou agradecendo Vem cá meninas Meninos Juntam aqui pra gente Finalizar o programa Um beijo No coração de cada um de vocês E God bless you all Ó Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Vamos dar tchau Goodbye Tchau gente Obrigada A gente se vê ao vivo No sábado que vem Quarta-feira tem programa Tchau Obrigada Maria Maria Mulher Cultura, lazer, moda, informação O que tem na cidade Muita diversão O sorriso estampado Vem do coração Maria Maria, Maria Mulher Maria, Maria Mulher Maria, Maria Mulher Maria, Maria Mulher Amém